Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o nosso assunto é um daqueles que é bem complicado para qualquer professor que vai dar aula ali nos anos finais, ou mesmo para os professores que estão nos anos iniciais, tem uma preocupação muito grande, porque Regiane Taveira e eu já conversamos sobre isso, que é o momento de ensino fundamental, o suporte primordial da transição do quinto ao sexto ano. Na minha memória aqui, na minha memória aqui, foi traumático. Eu lembro aqui, na minha cabecinha da minha vez, hein? Eu me lembro que eu fiquei meio, meu Deus, essa escola é grande, o que está acontecendo? Eu ainda posso chamar Recreio de Recreio? Ou tenho que mudar o nome agora? Não, isso foi no ensino médio. Então, são situações que a gente passa. E como professor, eu sei que nós estamos sempre muito ocupados e muito preocupados com como nós vamos fazer essa transição soar da melhor maneira possível para os nossos estudantes e manter aquele clima escolar saudável, esse desenvolvimento bacana. E hoje, para conversar aqui comigo, tenho sentado à minha destra, ela, aquela que sempre se preocupa com todas as transições, aquela que já trabalhou em todos os momentos da educação, Regiane Taveira, nossa especialista. Ô, meu Deus! Essa daí, ó! Que delícia, Keller, não é? Falar de um assunto que realmente, ele não se esgota, acho que você já colocou muito bem, nós já falamos disso, mas ele não se esgota, porque a gente precisa, né? Tanto como professores, entender esse processo, essa transição. Os gestores de cada escola também compreenderem, não é? Os que estão saindo lá, que eu falo, né? Os meus são os pequenos, eles vão embora. Não é? Como que eu preparo? Como que, né? O que a gente pode fazer durante... E eu não falo que é só no último ano, não é só no quinto ano, não é? A gente tem todo um processo antes disso também. Mas eu vou parar, porque se não, Keller, a gente tem aqui... Eu já vou dar um spoiler. A gente tem duas convidadas aí que vão nos ajudar muito, não é? Enriquecer ainda mais essa conversa, esse episódio. Tenho certeza que muitas dúvidas serão sanadas aqui durante o programa. Perfeito, porque Região Itaveira já deixou claro, mas nós temos duas pessoas de alto garbo, elegância, envergadura, moral e intelectual para conversar com a gente sobre esse tema. Junto conosco está aqui a Ana Carolina Seste, que é da Coordenação Pedagógica da Unidade de Itatiba, da EFAF e da EEMICU, também conhecido como Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino Médio lá da Unidade de Itatiba. Tudo bem com você, Ana? Pronta para conversar com a gente sobre esse tema, que pode ser tão traumático e é que ainda hoje a gente tem uma dificuldade, porque muita informação se perde nesse processo. Está pronta a gente ter esse papo? É isso mesmo. É um tema muito importante, ao qual eu me dedico todos os anos. Eu tenho 25 anos de coordenação, fiquei 22 anos em sala de aula e eu sempre escolhi alunos de sexto ano para dar aula. Na verdade, sempre de séries de transição, porque eu gostava muito da faixa etária, né? E também porque eles merecem todo o acolhimento quando eles chegam nessa fase, porque outras mudanças estão acontecendo, né? Na parte hormonal, na questão aí comportamental, eles precisam de um acolhimento. Eu sempre fui professora e mãe de doura. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Fique em paz, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz, você faz a pergunta e responde antes mesmo da pessoa pensar e falar, é sem querer. Mas podcast é isso mesmo, pode ficar em paz. Deixa que a gente dá um jeitinho aqui. Pode deixar. E quero apresentar também a Regina Santos, que está aqui conosco. Regina é pedagoga, mestre de educação matemática e também assessora pedagógica da Editora do Brasil, além de professora do curso de pedagogia da Unifafiri. Seja muito bem-vinda, Regina. Está pronta para esse papo? Lembrando, é um momento importante que eu acho que a gente fala menos do que a gente devia com professores, nas formações e por aí vai. Pronta para o papo? Prontíssima, Marcos, Regi. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito honrada em discutir e trazer essa tônica. É um importante tema, sabe? Além de professora universitária e assessora pedagógica, eu também fui, 25 anos, gestora de grandes escolas particulares aqui em Recife, e uma das questões que eu ficava bastante preocupada era esse processo de transição, né? As salas que a gente chamava de salas de transição, tá? E uma dessas salas de transição é justamente do quinto para o sexto, tá? E hoje em dia também, com as minhas alunas de pedagogia, eu falo muito nessa questão, que a professora ou o professor que vai assumir o quinto ano, por exemplo, ele tem que ter um viés realmente um pouco amadurecido e que possa conduzir, ajudar a coordenação nesse processo de transição. Perfeito, perfeito, perfeito. Já gostei que a nossa introdução já está robusta. É assim que a gente começa legal. É isso mesmo. Fique conosco que o programa já, já começa. Conheça agora a coleção Amplitude da Editora do Brasil, pensada para potencializar o aprendizado dos estudantes nos anos finais do Ensino Fundamental. Com conteúdos atualizados e temas que refletem o dia a dia dos estudantes, a coleção Amplitude envolve os alunos num processo de aprendizagem significativa. A coleção oferece materiais suplementares, específicos para cada disciplina, como cadernos de análise histórica em história, gramática e produção de texto em língua portuguesa, Steam em ciências, novas atividades em matemática e cartografia em geografia. Tudo para complementar e enriquecer o conteúdo. E mais, conheça também o jogo Atitude na Amplitude, Alinhado aos conteúdos da coleção Amplitude, o jogo trabalha de forma lúdica e educativa ações sustentáveis em sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Coleção Amplitude. Conhecimento que se expande. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra todos os detalhes. A transição do quinto para o sexto ano é um dos momentos mais críticos e transformadores na jornada escolar dos estudantes. Esse período marca o início de uma nova fase, repleta de desafios que vão além da simples mudança de rotina. Os estudantes se deparam com um aumento no número de disciplinas, com a necessidade de adaptações a diferentes estilos de ensino, novos professores e também enfrentam uma maior responsabilidade sobre as suas tarefas e sua organização pessoal. São mudanças que afetam o aspecto acadêmico, mas também emocional e social dos estudantes. A sensação de insegurança diante do novo pode gerar uma ansiedade, uma desmotivação, o que impacta na queda do desempenho escolar. E para os educadores, essa fase requer uma sensibilidade maior e também estratégias pedagógicas eficazes para ajudar os alunos a atravessarem essa transição sem traumas e de forma positiva. E hoje o nosso papo é sobre isso. Como que eu posso fazer para essa transição, esse momento de despedida do quinto ano e de ser acolhido no sexto, aconteça de uma maneira bem bacana? Pois é. Regiane Itaveira, quero começar com você. Uma perguntinha muito importante. Vou dizer que, para mim, a transição, quando eu troquei para o sexto ano, eu fiquei meio assim, porque eu era muito novinho. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos, meu pai assinou para eu entrar na universidade. Então, eu ficava meio assim, será que eu estou pronto para estar aqui? Será que eu não devia estar lá no fundamental ainda, lá nos anos iniciais? Eu queria perguntar para você, o que a pequena Regiane lembra do processo, do quinto para o sexto ano? Foi difícil? Foi traumático? A escola fez bem? Como é que foi esse processo para você? Nossa, Keller, bora lá. Na minha época, eu adoro falar isso, na minha época, não tinha essa mudança de escola. Eu entrei ali na primeira série e lá tinha até o ensino médio. Eu fiquei nessa escola da primeira série até a sétima série. Então, quando eu estava na quarta série, porque a única mudança que havia era a quarta série, que hoje é o quinto ano. A única mudança que acontecia era o horário. A gente mudava de horário. Mas, como a gente estava tudo na mesma escola, eu não vou mentir. A gente já ficava olhando, né? Aqueles meninos maiores, né? Tem jeito, né? E aí, nossa, não vejo a hora de ir para lá. Vai ficar mais adulto, né? Vai crescer. Exato, exato. Então, até era bem interessante, porque você se espelhava já naquelas turmas, né? Parecia que você ia crescer só de você mudar para a quinta série, né? Então, eu não tive esse problema de ser traumático. Não tive. E não percebia isso também nos meus amigos de sala. Enfim, não percebi isso. Engraçado. Eu tive só quando eu mudei de escola. Olha aí como é interessante, né? Porque na sétima série, eu tive que mudar de escola. Então, eu passei por esse processo de transição. Que é legal também a gente pensar nisso, Keller. Porque as mudanças de escola também te trazem aí um monte de surpresas, de novos desafios. Enfim, por isso também que quando chega um aluno novo na escola, no meio do ano, o quanto que é importante o acolhimento. Porque não é só no momento da transição. Você tem, no decorrer da escola ali, durante o ano, você tem vários momentos que você recebe aluno, que o aluno seu vai embora. Então, também é uma transição. A gente tem essas especificidades que a gente tem que ficar de olho. Então, a pequena Regiane, ela se achava muito grande, como sempre se achou. Se a minha mãe ouvia esse programa, ela sabe que é verdade. ela não sentiu, não. Ela foi toda alegre lá para a antiga quinta série, que hoje é sexto ano. Perfeito. Regiane Taveira, deixa eu puxar uma pergunta para você, que é uma questão bem simples e que eu acho que é importante para a gente dar uma outra situada aqui. Eu gostei muito que a Ana e a Regina já deixaram bem claro muito sobre um certo perfil, uma certa postura, um certo olhar que o educador que está no sexto ano, são vários professores agora, não é mais professor polivalente, precisa ter. E eu acho muito bacana porque eu sempre trabalhei com sexto ano também. Teve um tempo que eu fiquei com bastante ensino médio, mas sexto ano é uma galerinha que eu acho muito legal. Porque tem uma adaptação da linguagem que você tem que fazer, que é uma coisa, hoje em dia, uma coisa até meio youtuber team, que você dá uma facilitada ali para conversar, mas tem uma questão que tem que ser afetiva. Não dá para você ter uma estrutura de educação que ela não seja preenchida de afeto. Não é uma coisa técnica como é ensino médio em alguns locais e tal. Tem que ser muito afetivo. E eu acho isso muito legal. Então a minha pergunta para você, Rê, é que você, como uma diretora, que está aí com a gente e está trabalhando até os quintos anos, já preparando para enviar para as escolas de sexto e por aí vai, como que você conversa com os educadores e nas formações que você também faz quando você precisa falar um pouco sobre perceber essa postura do educador e como ele tem que ser para lidar com esses sinais de ansiedade. A desmotivação é uma coisa que é muito forte. Foi citado também pela fala da Ana, que é o olhar da família para estar junto e por aí vai. Porque você tem que ficar de olho, porque agora é mais coisa. É uma inundação de informação distinta. É como se todo mundo se reestruturasse de uma forma diferente na vivência do estudante. Então, como que você observa o trabalho e o que o educador precisa fazer para identificar? Tem alguma prática específica? Como que é essa visão para você como diretora? Keller, a gente tem que ter todo um cuidado de sempre olhar para esse estudante como único. O Keller é diferente da Ana, que é diferente da Regina, que é diferente da Regiane. Como que a Regina pode se comportar? Às vezes, a Regina vai se ficar calada. O Keller vai ficar de mau humor. O outro vai ficar indisciplinado. Essas características... Alguns vão de boa, gente. A gente, né? Não é verdade? Nós estamos falando aqui de casos específicos. E é muito importante que esse processo todo, óbvio, ele não comece só no quinto ano. Eu tenho que ir preparando essa criança antes, não é? Ela tem que... a gente tem que ir, sim, trabalhando a autonomia dessa criança, porque quando ela chega ali é um momento de mudança cognitiva, física, emocional. Ela está num ardor todo ali do quinto para o sexto. E aí a gente tem que ter todo um trabalho anterior, vamos falar, vamos lembrar-me, situar de onde eu falo. Eu falo de uma escola pública na periferia de São Paulo, onde nem todo o apoio da família eu consigo. Então, a demanda é... a responsabilidade é total às vezes da escola, não é? Esse aluno, ele vai para o sexto ano e eu tenho que preparar o máximo possível. Vou conseguir fazer tudo? Não. Por isso, Keller, a importância, eu já coloquei isso aqui num outro programa, falando da gente preparar a outra escola. A gente tem que ter ligação com a outra escola. Quem é o coordenador para onde meus alunos, a maioria dos meus alunos irão. Eu já contei aqui de um trabalho que eu fiz em 2019. Antes da pandemia, eu era coordenadora de uma escola onde meus alunos filmaram quem eles eram. Quem é o Vitor? Quem é a Maria? Quem é... Enfim, eles filmaram o vídeo no final do ano e aí a gente... Os professores dos quintos anos também, falando que aquelas crianças eram crianças, gente. Quem são essas crianças? E eles estavam indo para outra escola. Porque, assim, essa coisa de mostrar quem eu sou, já criar um vínculo afetivo. Isso é importante. O Keller está indo? Ele é o Keller. Quem é o Keller? Primeiro, também, os registros, gente. Não é? Não, eu não tiro o meu aluno do quinto ano e ele tem o passado. Como que é o Keller no processo de ensino e aprendizagem? Registros bem feitos. Não é? O Keller tem dificuldade aqui, dificuldade ali. Isso é importantíssimo. Eu já comentei aqui também que a gente tem a transição dos EMEIs, né? Da educação infantil para o primeiro aninho. Onde eu recebo relatórios. Então, a mesma coisa desse aluno do quinto que está indo para o sexto. Muito legal, tá? A gente precisa de registro, muito registro. Quem é esse aluno? Não é mandar, tchau, acabou. Não, não. Por isso que eu falo, é todo um processo que ele não é só quinto ano. Ele vem desde o primeiro. Tudo que eu vou ensinando, que eu vou trabalhando todos os dias, fazendo essa criança e se desprendendo ali. A Regina comentou uma coisa aqui muito importante. Nessa escola que eu estou hoje, eu ainda não consegui, mas tenho certeza que eu ainda vou. De 2005 a 2010, quando eu entrei na gestão, eu trabalhei com quarta séries ali, foi até antes. Ainda quando era quarta séries, a gente dividia os professores da quarta série. Então, tinha de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, ficava ali. Já no quinto, tinha rodízio. É que isso aí, para você implementar, você precisa. Tem muita conversa com os professores, eles compreenderem a importância disso. Porque não é fácil, eu trabalhei como professora nesse rodízio. Eu fiquei com a língua portuguesa e que eu tinha quatro salas, também não era uma coisa fácil. Mas eu lembro, e isso me marcou, o quanto que essas crianças foram na época para a quinta série, que naquela época é ainda diferente. Completamente diferente. Então, por isso que eu falo, é pensar no processo. Enquanto eles estão nos anos iniciais, o que eu posso fazer, o que vai contribuir. E isso é diário. Uma coisa muito importante também, o acolhimento o tempo todo. Saber fazer a despedida. Parece que é uma coisa simples, mas ela não é. O que vai ficar da minha, daquela escola para ele, ele entender que é importante essa transição, mas que ele não está deixando de ser aquela criança, porque de um ano para o outro eu não mudo, eu não sou adulto. eu preciso de ter cuidados com as minhas especificidades, não é? Para que eu não crie traumas. Eu acho que o mais importante é não criar traumas nesse processo. Não é? Falei demais, Kelly. Não, perfeita. Podcast é para isso mesmo. Eu queria fazer um parênteses. Posso, Kelly? Por favor, claro. Eu percebo muito que até o quinto ano os alunos, os alunos que têm já uma certa dificuldade, né, com relação à vida acadêmica, escolar, eles conseguem, quando chega no sexto ano, a quantidade de pais que eu preciso atender e indicar para aquelas famílias procurar para ver se esse aluno não tem um déficit de atenção, não tem uma deslequicia, uma descalculia, alguma outra coisa que precisa ser investigada. Então, a necessidade de procurar, às vezes, né, fazer aí uma triagem, passar por vários especialistas, desde o fonoaudiólogo, crianças que começam aí ter uma escrita já mais, né, discursiva e apresentam dificuldades na hora de escrever. Às vezes, isso até o quinto ano não é diagnosticado e é muito importante a família estar presente, né, essa troca, independentemente sendo uma escola público particular, essa troca é muito importante. O professor do quinto, do quarto ano, eles têm que se conversar e trazer para o professor que vai assumir principalmente as disciplinas aí do núcleo, né, as disciplinas de núcleo comum, português, matemática, como era esse aluno anteriormente, porque às vezes a gente aparece em problemas e a família, ela se revolta, mas como que isso não foi me passado até então, né? Mas às vezes até o quinto ano o aluno vai com uma certa dificuldade ali, outra colar, chega no sexto ano há uma queda muito grande no rendimento escolar, às vezes o aluno ele fica em recuperação, ou ele é indicado a participar de uma monitoria, de um projeto de reforço, de um acompanhamento, e as famílias ficam indignadas, mas até agora meu filho nunca precisou, ele só tirava a nota 10, só que não é assim, né, a nota é muito resultado de um acompanhamento desse aluno, né? E os conteúdos, eles tendem a ficar mais difíceis, necessitar de um aprofundamento, por isso que a gente sempre usa um lema no sexto ano, aula dada, aula estudada, e ela é estudada hoje, não é depois, porque se a coisa vai acumulando, as dúvidas vão crescendo, como que a gente resgata esse aluno? E aí é lógico que a aula do aluno vai cair, se ele perceber que ele era um aluno 10 e de repente ele tirou um 5, ele tirou um 4, ele se vê muito naquele número, né? Então, essa queda às vezes acontece com todos, mas é muito importante a gente perceber indícios de alguém que vai precisar ser de alguma forma ajudado. Isso é algo que tem que ser combinado, conversado, sempre que eu tenho um trabalho dentro de uma rede, as provas são iguais, elas vêm no formato, mas eu posso adaptar a necessidade de cada aluno. E no sexto ano isso é crucial, aparece em muitos casos que necessitam de um acompanhamento. É aquele caso que no passado todo mundo havia realmente um diagnóstico, né? O aluno com o verso de atenção era tido como um aluno bagunceiro, ou que não nasceu para a escola, que tem que sentar no fundão, e isso acompanhava esse ser e causava traumas. A gente está aqui para minimizar esses traumas, para fazer com que eles deixem aos poucos de existir, não que não vão existir porque não é fácil, né? Você está X horas sentado numa carteira ali dentro da escola, você tem que ter prazer, lógico, mas existem algumas coisas que a gente acaba fazendo dentro de uma instituição e nem todas são tão prazerosas assim, então a gente precisa muito trabalhar com essas famílias para que elas aceitem inclusive as limitações e as dificuldades das crianças. E aí, né, eu vou complementar aqui, Keller, o quanto que é importante a Ana relatar. Eu também gostaria de completar. A Ana relatando que quando chega no sexto, gente, por favor, professores e professoras, cinco anos que a gente está aqui falando, mas tem muita gente falando bem antes de Regiane e Keller, a gente não deixar chegar no quinto nunca, não é? No sexto, aliás. A gente vai ajudando a detectar bem antes, lembrando que quando a criança se sente um tanto desprotegida, desprotegida, vou usar esta palavra, não é? Porque quando ele sai de uma escola onde ele tem uma única professora, todo o cuidado de uma gestão, todo aquele acompanhamento mais de perto mesmo, a gente, é óbvio que ele vai para lá e ele vai, mudou, tudo muda. E aí, talvez algo que a gente possa achar, estou aqui colocando entre parênteses, enfim, que a gente possa achar que é um déficit de atenção ou alguma coisa além, às vezes é só realmente aquele momento que ele está passando e que não está legal, não é? Porque é muito complicado a gente pensar nisso só lá no sexto ano. A gente consegue detectar bem antes, os professores hoje acreditam que estejam bem preparados, inclusive, porque a gente consegue detectar bem antes. Aliás, até na educação infantil, dependendo do que a gente tem por aí, os professores, eles conseguem sim, não bater o olho que eu falo que a gente só pede ajuda. Eu falo, aqui nós somos professores, aí a gente pede um caminho, como eu já comentei aqui em um outro programa, a rede pública, a gente pede para ir num, fugiu o nome, no pediatra, ele vai para o pediatra, depois ali todo o sistema de saúde ajuda ali, a UBS, a ir para um psicólogo, e a gente realmente tentar identificar se é o momento que ele está se sentindo desprotegido ou se é alguma coisa além disso. Mas é o que eu falei, essas percepções acontecem antes. Pode falar, Regina. E outra coisa, eu percebo muitas vezes que a escola, ela não está muito definida em seu currículo. Como assim, Regina? Então, o aluno do segundo ano, ele vai terminar o ano de 2024 como? Como é que ele chegou e como nós vamos entregar? Eu digo muito às minhas alunas de pedagogia, vamos acabar com essa falácia, sim. Ah, ele não conseguiu compreender esse conteúdo, o ano que vem ele aprende. Não, ele tem que aprender no ano corrente, porque aquele conteúdo, ele faz parte daquele ano letivo, porque senão você vai complicar a vida escolar desse aluno, que ele vai levando determinadas dificuldades, lacunas para os anos subsequentes. Isso é o primeiro ponto. Concordo com a Regiane, é Regiane, quando ela diz o seguinte, nossos professores, eles têm condições de acompanhar e de não elaudar, mas de perceber quando um aluno realmente, ele aparenta ou apresenta algumas dificuldades, seja ela ortográfica, seja ela na fala, seja ela na compreensão matemática ou no âmbito social, até para identificar se é um transtorno de aprendizagem, se é uma dificuldade de aprendizagem. Pasme, eu trabalho e com neuropedagogia também e às vezes as pessoas dizem, tudo é a descalculia, tudo é a descalculia. Apenas 5% dos alunos que chegam nas clínicas têm descalculia. 95% é uma dificuldade de aprendizagem, ou seja, são aspectos sociais, culturais e pedagógicos dentro desse processo. Então, a gente também tem que olhar, aí eu levanto um ponto de atenção, quais são as estratégias pedagógicas? Porque isso já aconteceu comigo, de professores, professores do sexto ano reclamar que os alunos começaram a tirar notas muito baixas e quando a gente vai averiguar, colocar uma lupa, muitas vezes as estratégias metodológicas, elas mudam demais, né? Então, até o quinto ano, muitas vezes, é um ensino mais lúdico, é mais concreto, embora esse aluno está entrando, adentrando, né? Desenvolvendo dentro do seu processo de evolução, né? emocional, o processo hipotético dedutivo, mas é uma criança que ainda precisa do concreto para fazer as relações, muitas vezes, mediatizada para aprender. E aí, quando chega no sexto ano, esse professor que só tem 50 minutos de aula diz assim, eu vou perder tempo de estar levando jogos, levando, né? Então, assim, a gente percebe que uma boa estratégia pedagógica também iria amenizar nesse processo. E o que seria uma boa estratégia pedagógica, Regina? Um ensino diferenciado e personalizado. E quando eu estou falando de um ensino personalizado, não necessariamente você vai ter que fazer um planejamento para os 30 alunos que você tem na sala. Poxa, eu sou professora de língua portuguesa, eu ministro a disciplina em quatro sextos anos. Muitas vezes, o sexto ano lá é um sexto ano mais imaturo, mas eu quero dar a mesma aula que eu dou no sexto A, no sexto B, no sexto C, no sexto D. O sexto D é aquele sexto que é com gás, é com energia, não ficam sentados, mas eu quero dar muitas vezes aquela aula só verbal, escrevendo no quadro e eles estão naquele processo, né? E que a gente precisa, é aquele corpo que tem uma necessidade ainda de levantar, de mexer, eles sentam, minha gente, eu digo isso que eu já observei isso em sala, na época que eu era coordenadora, eles sentam e eles parecem que não cabem dentro da banca, aqui no Nordeste a gente chama de banca, aqui é carteira, é o destojo que cai, é o livro que cai, então assim, é esse corpo que muitas vezes está inquieto por várias dinâmicas sociais, essa criança muitas vezes passa o dia todo dentro de um apartamento, fechado, na tela do computador, fazendo tudo no celular, e ficar muitas vezes quatro horas sentado numa cadeira, fica realmente nesse processo de agitação, então da mesma forma eu oriento muito as alunas que do primeiro ao quinto precisa de um planejamento onde cujas estratégias pedagógicas garantam a participação de todos e a gente pense nesse ensino personalizado, no sexto ano não é diferente, a gente tem que perceber, a gente fala tanto em metodologias ativas, e aí a gente não gasta o nosso repertório muitas vezes no sexto ano, por quê? Porque o sexto ano já é anos finais, então uma sala de aula invertida, projetos pedagógicos, trabalhar com aprendizagem em pares, quer dizer, tudo é possível para a gente desenvolver em 50 minutos de aula, eu falo também muito das questões socioemocionais, a gente vive numa situação de contexto, que a gente precisa falar muito da nossa saúde mental, uma coisa que eu falava muito na época da pandemia é que as universidades saíram na frente fazendo levantamento em pesquisa do impacto mental nos adultos, nas relações em casamento, na perda de emprego, mas quase ninguém pesquisou, vocês podem inclusive fazer um estudo da arte nesse período de pandemia, qual o impacto da pandemia nas crianças? começaram a aparecer depois, então por que que eu estou fazendo esse levantamento? É da gente pensar que a gente tem que dentro desses programas, desses ritos de passagem que a gente tem que fazer, eu fazia, eu estimulava que meus professores fizessem, a gente também tem que pensar num rito de passagem, numa questão socioemocional, sabe? E aí dentro dessa perspectiva até também pensar em desenvolvimento de habilidades, concordo novamente com a Regi, quando ela fala que esse processo é um processo de transição, a gente fala muito de autonomia, autonomia tem que ser construída desde o primeiro ano, né? Com essa história, a minha experiência toda foi em escola particular e muitas vezes eu ficava no portão barrando mãe que vinha arrastando o carrinho, né? Então, não podia, por que professora Regina não pode? Eu disse, como é que a gente vai exercitar autonomia se você que está levando a mochila, está levando a lancheira? Então, desde o primeiro ano é que a gente tem que fazer esse processo, né? Mas quando chega no quarto e quinto ano que eles já são um pouco mais maduros, a gente tem que ensiná-los, por exemplo, a estudar, né? Como é que eu monto um horário de estudo? Você não precisa mais esperar pelo seu pai e pela sua mãe. Obviamente que os métodos, né? Os métodos mais sofisticados, por exemplo, método Pomodoro, método Cornell de estudo, a gente vai colocando para eles que são maiorezinhos, mas num quarto ano a gente já começa a ensinar uma rotina, por exemplo, de estudo, né? De organização de suas disciplinas, das suas demandas. Então, assim, concordo muito com a Regiane quando ela fala nisso, que o nosso professor, ele tem essa competência, essa capacidade de identificar essas dificuldades, esses transtornos, que na verdade a gente está falando de transtorno, mas lembrando que a maioria do que chega esmagadoramente no sexto ano é dificuldades de aprendizagem. Perfeito, perfeito. Já gostei muito também dessa proposta, porque vou falar como alguém que dá aula principalmente para os anos finais e para o ensino médio. Atualmente, a maioria da minha carga horária é com o ensino médio. Então, são preocupações que eu só percebo o resultado negativo quando alguma escola das escolas do aula, sou professor estadual aqui em São Paulo também, não se preocupou com isso. Então, por exemplo, quando chega aquela galerinha no sexto ano para mim, e eu não sei absolutamente nada, eu tenho que olhar para eles e falar assim, olha, eu acho que esse aqui é mais bagunceiro, eu acho que aquele ali é aquilo, aquele ali é aquele outro. E aí a gente faz uma sondagem, eu levo para o pátio, brinco um pouquinho para conhecer, faço uma roda, pergunto o que é história nas aulas de história, e tem uma vivência interessante, mas mesmo assim, uma folhinha de sulfite falando de cada um para mim, já seria uma coisa assim, incrível para trabalhar. E realmente, quando a gente tem um sistema organizado, um sistema de ensino, uma proposta de ensino, ou está na mesma escola, como foi muito bem falado pela Ana, a gente consegue fazer umas coisas muito legais. Uma das coisas que a Ana citou logo no começo, por exemplo, que foi essa do professor que vai dar aula no sexto ano, se apresentar no quinto, ter uma conversa, ter uma introdução, eu cheguei a fazer isso numa escola particular em que eu trabalhei, e cara, foi muito legal, porque quando eu fui para ver a molecada no sexto, eu já estava revendo, eles já tinham me visto pelos corredores, já tinham tido uma aula comigo, que foi uma coisa simples, uma coisa de 20 minutinhos ali, conversando sobre história, então foi uma vivência muito bacana. E aí é até um pouco injusto do meu ponto de vista, como professor, porque é tanta preocupação que vocês da coordenação, vocês que estão estruturando, vocês da direção, que estão estruturando para que esse processo seja suave, que quando funciona, é raro da gente que é professor ver, a gente só percebe que a aula está fluindo, né? E tem todo um trabalho nesse background, assim por trás, que é uma coisa muito rica, e é uma coisa muito grande. Então, um dos pontos que eu estou mais adorando nessa conversa que a gente está tendo, é porque está se abrindo para mim o olhar para algumas preocupações, para algumas atenções, que normalmente, como um professor que está dando aula, eu não percebo, me foge. Mas que quando bem feito, é aí que me foge e é bom que tenha fugido, porque significa que funcionou o trabalho que vocês fizeram, né? Então isso é uma coisa que eu achei muito legal. Fique conosco, que nós já voltamos para o papo. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo a arroba editora do Brasil underline oficial. O Instagram da editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil. Transformando o país pela educação. Em vários momentos aqui na nossa conversa, a gente citou a figura dos pais. A Ana logo no começo cita qual que é o papel do pai. A Regina agora há pouco também falou sobre essa necessidade de... São pequenas mudanças que para o pai ele também... A rotina dele vai mudar, né? Ele está acostumado a carregar as coisas, a levar, como a Ana falou no começo, a levar na porta da escola, às vezes a levar até um determinado local, a porta da sala ou algo assim. E a Regina falou de carregar ali para ele a bolsa, levar ele no colo aqui e a bolsa do lado. E talvez, né, não seja mais uma postura ideal até para ele entender, para a criança entender o processo de mudança. E, gente, lembrando, o adulto da situação somos nós. Então, somos nós que temos que projetar, planejar, como vai ser essa atitude. Não adianta achar que a criança vai crescer sozinha e vai se desenvolver sozinha, porque não é exatamente assim que funciona. A pedagogia está aí para facilitar esse processo, para garantir que isso seja de uma maneira suave e agradável para todo mundo que está envolvido. então, eu tenho uma questão que eu gostaria de puxar, que é justamente quando a gente fala de envolver os pais nesse processo. Nós já falamos sobre alguns pontos, que é reforçar a necessidade de estudo, acalmar o coração dos pais, porque muitas vezes naquele primeiro bimestre é o dobro de matéria, trocou para não sei mais o que, tem agora itinerário, muitas vezes tem algum itinerário que o estudante está fazendo. Então, altera a estrutura daquela estrutura de aula, ele estava acostumado, então as notas podem não ficar as mesmas daquele outro momento. Então, a gente tem que acalmar o pai e falar, olha, esse primeiro momento aqui é um processo, faz parte, acompanhar o professor também. Então, eu queria que a gente voltasse a falar um pouquinho sobre o que que nós, como professores, educadores, coordenadores, como a gente pode instruir esse pai para garantir que ele vai ter um papel importante e que o suporte dele não seja algo exagerado, mas que seja no ponto do necessário, porque ainda é uma criança, a escola precisa da parceria com os pais, mas ele também não pode fazer muito a mais porque é o momento de desenvolver autonomia, é o momento de começar a investir nesse lado também de uma maneira mais ativa, na ação, e por aí vai. Então, como que a gente pode fazer para que tenha essa contribuição da família para uma adaptação mais tranquila? E aí, para essa questão, eu gostaria que você começasse, Ana. Como que é o processo para você? Eu vejo muito mais a família, a princípio, recebendo as informações e fazendo um olhar junto à criança de supervisão. Então, por exemplo, você vai ter aula no dia seguinte de seis professores diferentes, vamos olhar a mochila? Num primeiro momento, a mãe pode abrir a mochila, pegar os cadernos, olhar se está tudo ali direitinho. No segundo dia, ela vai pedir para que o aluno olhe o horário, o cronograma das aulas, o horário das aulas do dia seguinte e monte sua mochila no dia anterior em casa. Então, primeiro, ela vai ajudar, ela vai ser, vamos falar assim, ela vai participar junto com a criança. Depois, ela vai só supervisionar. E esse olhar de supervisão, ele vai, ele tem que acontecer no decorrer do ensino fundamental aos finais. Ele só vai ter uma autonomia mesmo e ainda assim ela não é total, mas lá no final do ensino médio. Até então, a família tem que estar sempre cobrando, sempre falando as mesmas coisas. Como eu dei o exemplo do escovar os dentes, que no começo é falar, 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 repetir, repetir, até que aquilo se torne um hábito. Estudar, a gente também se aprende. E muitas vezes a criança chega sem saber como estudar. Só que se eu como mãe, hoje, né, eu comentei no início da nossa conversa, eu tenho uma filha que justamente está no sexto ano. Então, assim, eu gostava de estudar lendo, grifando e brincando de ser professora. Não por nada virei professora depois. Nós eram uma das minhas brincadeiras prediletas. Eu tinha a minha lousa e para estudar os conteúdos, né, desde o meu sexto ano, eu gostava de fazer de conta que eu tinha alunos que eu punha lá, de repente, as minhas bonecas ainda, no sexto ano, eu ainda brincava com as bonecas. Eu sei que hoje em dia é um pouco diferente, né? Parece que elas estão ficando, as meninas, principalmente, amadurecem antes, né? Então, assim, eu queria ensinar alguém e quando a gente quer ensinar, a gente aprende a fazer isso. E isso é uma forma de estudar, né? Estudar requer um planejamento. Então, eu tinha lá a minha lousinha, escrito segundo, o que eu ia estudar na feira, se o que era para fazer. Então, eu preciso aprender a fazer uma agenda. Ah, mas hoje tem agenda no Google, tem agenda do celular, super legal, só que antes de aprender a mexer nessa agenda, eu tenho que ter uma agenda física. E a agenda física é, muitas vezes, a agenda onde o pai, até lá, né, no quinto ano, o pai vista, o pai manda bom dia para a professora, ele deixa um recado, não é? Hoje, meu filho não realizou essa tarefa porque ele teve dificuldade no exercício X ou Y, não entendeu. Então, essa troca, ela não pode deixar simplesmente desistir de uma hora para outra, né? Isso é uma coisa que vai acontecendo gradualmente. Então, às vezes, o professor do sexto ano procura e fala, posso mandar um recado para o pai? Porque faz três semanas que o fulano está esquecendo o material ou deixando de fazer uma tarefa de casa? Eu falo, você não pode, você deve, deve passar, lógico, para a coordenação, mas a gente tem que ter um acompanhamento. Hoje, o trio, por exemplo, tudo bem, nós temos agendas, né, virtuais, em que o pai acessa a tarefa de casa, o conteúdo que foi trabalhado, mas não importa, se ele não tiver o contato com a escola, a liberdade de ligar para a coordenação, para marcar uma reunião, para conversar com esse professor, como ele sempre teve até o quinto ano, a escola deixa de ser escola, porque é justamente nesse contato que há o crescimento, tá, é ali que ele vai se desenvolver, porque muitas vezes como que o pai vai ensinar o filho a estudar se ele mesmo não sabe? E o outro, ele aprendeu de uma forma, o aluno hoje aprende de outra, então às vezes eu vou explicar uma coisa para a minha filha e olha que eu sou da área da educação e eu explico de um jeito, ela fala, não, o meu professor explicou de outro, eu quero fazer do jeito que ele explicou, aí eu falo, mas o resultado não é o mesmo? É, mas o professor não vai aceitar, mamãe, então não é o seu jeito, é o jeito do meu professor, o professor até o sexto ano, ele é intuído da criança, né, não importa, veja o meu caso, eu sou coordenadora da minha filha, mas ela quer o meu exemplo, ela quer o exemplo da professora dela, que bom, porque isso, por mais que a gente fale que às vezes a criança está, né, apática, desmotivada, eu vejo todos os alunos vindo com muita motivação, a quebra de motivação, ela existe, ela é destruída pelo adulto, por isso que o professor, o pai, ele não pode comparar um filho ao outro, ele não pode fazer essa comparação em sala de aula, ah, o fulano já aprendeu a mexer em tal, na internet, você ainda não sabe, já sabe fazer a pesquisa do trabalho sozinho, você não sabe, cada um tem um ritmo, e esse ritmo de aprendizado, ele tem que ser respeitado, não dá para exigir que todos sejam iguais, e é justamente nessa troca, né, de aprendizado, que entra uma sala de aula invertida, que o professor, ele tem que ser visto como um mediador, no, aqui, por exemplo, no colégio que eu trabalho, eu trabalho muito com ecossistema de aprendizado inovador, então, o aluno passa a ser, a ter autonomia sobre algumas disciplinas, né, então, tem matérias que ele faz, por exemplo, como uma gastronomia, fotografia, cinema, que não tem nada a ver com o currículo básico de uma sala de aula, mas é ele que vai montar aquilo que ele quer aprender, é uma espécie de itinerário, tá, Keller? Só que de uma maneira mais simples, mais lúdica, e ele vai apresentar, meu Deus, no dia que nós temos esse circuito de ideias, essa apresentação, o trabalho que o aluno planejou, em que ele vai ministrar, ele vai ser o professor do dia, aquilo é o momento de maior aprendizado que eu tenho num semestre, por quê? Porque ele se vê na voz do professor, é ele que vai estar ensinando, é ele que vai estar explicando, e aquilo não se perde, então, pais, não se desesperem, o recado que eu acho que tem que ficar aqui é assim, participem, e não deixem de supervisionar, desde uma mochila, a uma agenda, a um conteúdo, a fazer lá o seu desenhinho, do seu plano de estudo, a comprar canetas coloridas, porque eles vão ter que grifar, a ter sempre a mão, o seu post-it, eu vou lá e colo, o filhinho, você vai rever esse exercício, refaz isso, anota a sua dúvida, né? Esse tipo de situação, isso sempre vai ser positivo, no aprendizado de qualquer criança. Obrigada, Perfeito, perfeito. Não, não, gostei muito do olhar, porque, de novo, é um desses olhares que também me fogem com o professor, porque, normalmente, quando a gente vai contatar o pai, é porque algo aconteceu, né? A gente, nos anos finais, no ensino médio, se perde um pouco essa comunicação direta de pai e professor que você tem nos anos iniciais. Então, é uma questão mesmo importante para a gente atentar. Eu quero ouvir você também, Regina, como que é, na sua percepção, como que a escola pode envolver o pai no processo da transição, como fazer isso de uma forma que o pai se sinta tranquilo também, porque os pais ficam preocupados. Quando você tem uma situação de que está dentro da mesma instituição escolar, né? A escola, uma escola particular que tem ensino fundamental, anos iniciais e os anos finais, ali tudo presente, ensino médio, às vezes, tem uma tranquilidade porque o prédio é o mesmo, a equipe é a mesma, então tem uma comodidade. Mas quando a gente está falando sobre a troca da escola, muitas vezes você tem toda aquela dor do pai de falar assim, nossa, estou separando de novo. Quando é traumático, como foi na minha lembrança, a minha transição dos meus amigos, do amigo que chorou tanto que a mãe dele chorou também, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu filho, que o meu filho está desesperado? Porque acontece. Então, como que é para você na sua experiência e a sua visão, Regina, como que a gente pode envolver o pai nesse processo, a mãe nesse processo? Marcos, a escola, ao pensar nas suas ações, nas suas ações pedagógicas, ela tem que tomar como base quatro pontos de ação, por exemplo, quatro pontos de ações. Eu sempre, eu sou da premissa que a instituição educacional tem que trabalhar com a comunicação clara com esses pais. e o que seria a comunicação clara? Nas reuniões de pais, serem reuniões realmente voltadas para especificidade da série. Então, não ter medo, não ter milindres para falar de determinados assuntos. Muitas vezes, a reunião de pais não é uma reunião produtiva, porque se fala tantos floreios, tantas outras questões, talvez com medo de que alguma situação vá, mas é olhar realmente de frente e entender que como instituição educativa a gente tem que emitir uma comunicação clara com esses pais. Então, uma reunião de pais bem estruturada, visando realmente atingir aquele objetivo, aquela pauta. E qual é a pauta? O processo de transição. Como é a saída do quinto ano? Como é a chegada do sexto ano? E nesse processo, esse pai que vai ver profissionais lá em cima, tão maduros, tão seguros, explanando como é a estrutura daquela instituição, ele já vai ficando seguro. Então, coloque-se no lugar que você, a Ana falou, do médico que ela não ficou segura. Vá no médico que ele plane, que ele explique, traga a fundamentação daquilo, de tudo que vai passar, você vai sair dali extremamente segura. Então, a mesma coisa em uma instituição. Como também, dentro desse processo de comunicação clara, os comunicados, ou seja, às vezes, a gente só manda comunicado para cobrar, para falar de uma aula visita, e a gente não manda comunicados, inclusive, para falar de temas sobre drogas, sobre bullying, sobre sexualidade, sobre processos de amadurecimento, de transição. A gente não manda. E eu digo que informação é sempre bom. Esse pai, ele vai vir e dizer assim, poxa vida, a escola também está cuidando da gente. A escola está acolhendo as minhas necessidades. Outro ponto de ação são a questão das reuniões de feedback. Era uma coisa que a gente sempre, eu, enquanto gestora, eu instituía com as coordenadoras. Não vamos esperar dar feedback logo após o boletim. Percebeu naqueles 15 primeiros dias de aula que o aluno, ele está angustiado, está ansioso, está diferente. ele chegou à instituição, mas ele ainda está ensimesmado, não conseguiu se inserir dentro de um contexto de um grupinho social. Vamos atuar, vamos monitorar, vamos colocar o setor de psicologia atuante aí nesse processo. E não vamos esperar para dar o resultado do boletim, para dar um feedback dentro do que a gente está entendendo. Outra questão é a educação parental. Muitos dos nossos pais têm muita dificuldade de lidar com temas, de estruturar, de acompanhar. A Ana falou muito desse processo de acompanhamento. Então, Regina, eu vou ensinar os meus pais a serem pais? Talvez, mas se a sua instituição tem essa possibilidade de trazer esse tema, de trazer essa orientação, inclusive vai ajudar, porque a gente vai estar educando também essa família a ser uma família mais madura, uma família realmente mais assistiva dentro desse processo. E, por fim, eventos de toda forma. Muitas vezes a gente estrutura um evento só para apresentar, mas a gente não percebe que talvez a gente tenha famílias que possam fazer, nos ajudar nesse processo de estruturação de um evento, de uma organização de um evento, de apresentar alguma coisa para esses alunos, envolver essa família nos eventos e nos projetos escolares. Então, muitas vezes, essa família vai num processo muito passivo apenas para assistir, mas aonde é que essa família também vai participar e vai entender do processo. Então, eu trabalhei em uma determinada escola em que, a última sexta-feira do mês, uma mãe ou um pai ou uma avó era convidado para falar sobre uma questão da história, da sua profissão ou ensinar algo aos nossos alunos e, pasmem, quando algum outro pai vinha questionar a metodologia, o processo pedagógico, essas famílias que já tinham participado dessas sextas-feiras eram as primeiras a defender a escola para dizer não é assim, nós participamos, a gente acompanhou como é o processo de sala, ou seja, é o sentimento de pertencimento a uma comunidade. A gente fala que é o nosso aluno, mas as nossas famílias têm que também ter esse sentimento de pertencimento enquanto comunidade. Perfeito, perfeito. Posso fazer um parênteses? Só, Kelly? Claro. É sobre a questão do diagnóstico, né? O sexto ano ele tem que começar a trazer para a gente, por exemplo, no início do ano uma avaliação diagnóstica para você ver como você recebeu aquele aluno e como aquele aluno vai sair no final. Então, por exemplo, quando eu aplico a avaliação diagnóstica aqui para os meus alunos, eu não aviso antes, é uma coisa surpresa. e eu já tive muitas mães que me ligaram e falaram mas o meu filho não estudou, ele não estava sabendo dessa prova. Não é uma prova, é só um diagnóstico, porque a avaliação ela não é ponto de chegada. Muitas vezes era o ponto de partida para uma sala, por exemplo, de quinto para sexto ano que vem pessoas de muitos lugares diferentes. Por mais que o conteúdo seja, siga lá a BMCC e a gente tem o básico, muitas vezes os alunos viram determinados assuntos e outros não viram. Então, o diagnóstico no sexto ano, lá nas semanas iniciais, depois que eles já estão mais adaptados ao ambiente, tem que ser feito para que você tenha aquilo como ponto de partida. Independentemente de qualquer cronograma, de ser uma escola particular ou uma escola estadual, pública, não importa. O que importa é que você tenha de onde partir. E eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu ligo para um pai para elogiar. Eu estou ligando para saber que o seu filho melhorou. O pai, ele fala, ai, que bom, porque eu já estava tão nervoso, até sentei aqui, passei mal, achei que ele tinha aprontado alguma coisa. Então, o pai sempre tem uma visão que a escola liga para dar uma bronca, trazer uma notícia negativa. Isso tem que acabar. Escola também liga para elogiar, para compartilhar, para trocar ideias. Essa é a reunião verdadeira de feedback que a gente tem que fazer sempre com as famílias, não só no final dos trimestres, dos ciclos ou no final do ano, mas no decorrer. Eu costumo dizer, o aluno não reprova de ano no fim do ano. Isso é no decorrer. E se a gente tem essas trocas, esses feedbacks, nada é uma surpresa. Nossa, eu estou surpreso porque eu achei que ia passar. Se um pai é presente, uma mãe, ela está ali acompanhando, ela está vendo o desenvolvimento. E isso vai desde uma avaliação diagnóstica bem aplicada lá no início do ano. Perfeito. Eu queria puxar você, Regiane Itaveira, porque nesse assunto de ligar com a comunidade, de formar uma comunidade, você tem feito um trabalho bem bacana também na tua escola, o pessoal que acompanha aqui o programa já ouviu algumas dessas conversas e por aí vai. E como você mesmo falou logo no começo, o equipamento que você cria, inclusive o equipamento burocrático, papel, a formação, as reuniões, para você conversar com as famílias e para você juntos ajudar nesse processo de transição. Nós falamos bastante sobre o processo de receber, agora das famílias, como você prepara as famílias para receberem os estudantes nesse sexto ano. Como é para enviar? Queria saber o teu ponto de vista sobre a questão de que está indo para lá. Agora, como que é? Porque é muito do que você faz também. E aí, Keller, já volto na minha fala que não é no final do ano. Nossa, chegou novembro de 2024, eu vou pensar isso. Tem que mandar eles. Não, você vai fazendo todo um trabalho para que as famílias também estejam preparadas. Por um acaso, hoje eu recebi uma mãe do quinto ano, escutando aqui a Ana falando, nós chamamos sim, mas era para uma prevenção de faltas, e as pessoas chamam só quando chegou nos 50, né? Aí a mãe, mas meu filho só tem dez faltas. Eu falei, olha, dez, então. Ele perdeu dez aulas. Você fala, Regiane, eu tenho aluno lá que está faltando. Não, é um trabalho diferente, é um trabalho de prevenção, eu não vou esperar chegar no 20, não é? Eu vou chamando antes. E a mãe falou, nossa, é verdade, eu não tinha pensado. Eu falei, mãe, se ele faltar um dia, ele já perdeu. Ele já perdeu, não é? Então, a gente está fazendo esse tipo de trabalho, e aí, e eu acho que é neste caminho sempre, Keller, também de prevenção, um trabalho de prevenção para que esses pais não se assustem quando essa criança chega lá no sexto ano. Falando de família, tá? O aluno, a gente já colocou aqui, o que a gente está trabalhando desde o primeiro aninho, enfim. Mas as famílias estarem preparadas, que eu deixo, eu trabalho a independência do meu filho, mas eu não tiro o olho. A minha fala é bem essa, não tire o olho, não é? Se eu tiver algum problema ali, parabenizar sempre, mas se tiver um problema pontual, eu incentivar, para que ele saia daquilo também sem traumas, porque ele também vai se sentir o tempo inteiro, eu não consegui, eu sei menos, não é? A família, aquelas que são mais presentes, como eu já coloquei aqui, eu vivo muito a minha realidade, não tem como, não é? E aí, por isso que o professor também tem que ter isso lá no sexto ano, sim. Ele incentivar, ele parabenizar, eu posso dizer aqui que eu tenho famílias que nunca parabenizaram o próprio filho, né? Fala, Regiane, nossa, eu não posso olhar, é o que eu falo, eu não posso olhar o total, eu tenho que olhar específico, então, cada dica que a gente dá, que eu falo que não existe receita, é pensando em todos, aquele que tem e aquele que não tem. Então, aquele meu que eu tenho que me despedir, né? Eu tive, tem coisas que marcam, eu tive um aluno há dois anos atrás, que era chamado, né? Ah, o fulano é desafiador, eu gosto de falar essa palavra, né? Quando eu envolvi o menino no Grêmio, né? Que ele fazia as filmagens pra mim, eu falava, vai, você vai filmar na hora que tiver reunião, tal? O menino mudou completamente, esse é um aluno que quando ele saiu, eu sei que ele não tinha um apoio da família, e eu sempre ficava, né? Olha, você vai ter que, né? Fazer suas lições, eu fiz esse papel, entende? Todo dia ali, eu comecei a falar com ele, quando ele tava comigo, eu ficava, ó, você não esqueça, fulano, que você tem que ser assim, 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 durante todo o processo, porque é o que eu falo, é esse olhar, eu não posso olhar no geral, eu tenho que ser, né? Cada um é um, eu tenho que olhar especificamente, e uma dica aqui, eu vi um trabalho bem legal, e pensando realmente nessas questões de quem está indo, né? Cartilha é um modo antigo de falar, mas é interessante, você criar uma cartilha pro pai e pra mãe, é, como, qual pode, qual, o que eu tenho que mudar neste momento, como pai, porque não é só a criança, é material, né? É, é material mesmo, porque, gente, parece que é fácil a gente falar, mas quando você bate o olho, nossa, eu lembro que naquela reunião que eles fizeram, né, da transição, enfim, a gente não precisa nem usar esse nome, pode usar de despedida, é, entregaram, eu vou dar uma olhadinha, poxa, como que eu posso ajudar nesse momento, você não vai ter tudo ali, porque receita não existe, é o que eu disse, mas são dicas, dicas, né, de como você pode, é, ajudar seu filho lá no sexto ano. Perfeito, perfeito. Show de bola, eu ainda tenho algumas questões que eu gostaria muito de falar sobre, eu gostaria de falar sobre e se o estudante, né, foi muito traumático pra ele, como que a gente pode lidar, qual que é o papel da escola nessa questão, falar sobre experiências que eu tive também nesse processo de transição e também recebendo outros estudantes. Então, já se prepara, porque esse assunto, ele não se esgota aqui, e ele não vai se esgotar em algum momento, porque a gente está sempre mudando as formas de ensino, mudando os processos, né, então é um assunto que precisa ser revisitado com muita atenção e com muito carinho, porque, de novo, qualquer mudança pra criança, ela pode vir a ser algo traumático se você não tomar cuidado, se você não tiver um raciocínio, se não tiver um projeto pra lidar com essa questão. Então, é importante a gente conversar sobre as transições, tanto do fundamental, os anos iniciais, pros anos finais, quanto dos anos finais pro ensino médio, que é um outro mundo também, é uma outra questão. Estou pra te falar que em algum momento a gente vai ter que conversar até sobre a ida pra universidade, sabe, do ensino médio pra universidade também, porque mudou muito nos últimos anos isso, e é algo que a gente precisa conversar. O quanto as instituições de ensino estão se preparando pra falar pro estudante, olha, universidade é isso, se prepara, vamos lá, vamos conhecer, vamos pensar, é uma doideira, inclusive pro mercado de trabalho também, mas aqui seriam outras propostas. Então, já quero deixar aqui Ana, Regina, as portas estão abertas pra gente conversar novamente, espero que vocês encontrem um momentinho na agenda pra gente trocar ideia sobre esses temas. Tempo não pra ter. Mas a gente tá chegando nos momentos finais, e deixa eu avisar vocês duas que aqui funciona assim, pra poder encerrar o programa, eu vou fazer três perguntas dificílimas pra vocês. A primeira delas é pra transição, pra sair daqui e cestar. São três perguntas. A primeira delas é se vocês gostaram do programa. A segunda delas, é difícil, né? A segunda é como eu sei mais sobre o seu trabalho e como que eu te encontro. Tem uma forma de encontrar? Tem alguma forma, um e-mail, uma forma de contato na instituição de ensino? Como que eu faço pra achar você? E terceiro, uma dica sua. Um pedacinho seu pra ficar com a gente. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma frase, um pensamento, um filme, algo que seja seu pra acompanhar os nossos ouvintes. E pra dar tempo das convidadas pensar, Regiane Taveira, você que está aqui comigo todas as semanas, gravando esse programa, já tem pedacinho seu pra tudo quanto é lado aqui em casa. Já montei três Regiane, sem problema nenhum. É livro de indicação, é música, é receita, tem de tudo. Me dá mais um pedacinho seu, me fala como que eu te encontro e me diz o que você achou desse programa. Regiane Taveira. Gente, que delícia. Acho que você colocou muito bem aí, o quanto que dá pra gente desmembrar, se pode falar assim, não é? Fazer desdobramentos, desdobramentos deste episódio, não é? Porque há realmente muitas coisas que a gente ainda pode colocar em tudo isso. Foi uma delícia, uma discussão muito gostosa e é o que eu falei, cheia de anotações como sempre, porque as ideias vão surgindo e a gente vai, não é? Já deixando registrado. E como vocês me encontram, estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, Regiane Taveira e, como eu sempre digo, lá no chão da fábrica, na escola, onde tudo isso aí precisa acontecer, porque a gente tem muitas vidas em nossas mãos, não é? E aí eu vou destacar uma coisa aqui que eu acho que é bem legal. Eu sei que todo mundo, a gente já indicou até, Keller, em outros episódios, o Divertidamente, mas se você vai pegando trechos do filme e fazendo já um trabalho com eles, é bem interessante, não é? Eu já coloquei aqui que eu estou com um projeto, mas aí são com os quartos anos, mas com as ideias, me preparando para o programa de hoje, eu falei, poxa, por que não, né? Você ir pegando trechos, olha lá as mudanças, não é? Passando de criança para adolescente e preparando de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, com um momento de muita conversa, porque para esses meninos e meninas irem para o sexto, que eu estou falando de quem vai, a gente precisa conversar bastante e tentar esclarecer bastante coisa para que eles estejam um pouquinho preparados, porque preparado ninguém vai ficar por completo, olha a gente aqui, eu aos 51 não estou. Gente, foi uma delícia, um programa muito bom, muito obrigada. Perfeito, Regiane, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por estar conversando, por dividir essa sua experiência, por dividir essa questão afetiva aqui de novo. Todos nós conversamos, porque quando a gente fala dessa mudança, dessa transição, dessa despedida, nós precisamos de afetividade para o tchau e precisamos de afetividade para o oi, né? Tem que estar ali pronto para receber também nesse momento. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu. Vamos lá, Ana Seste, minha querida Ana Carolina Seste, que está aqui conosco. Três perguntinhas dificílimas para você. A primeira, se você gostou do programa, o que você achou desse papo. A segunda, como eu faço para te encontrar por aí, tem como encontrar. E terceiro, um pedacinho, algo seu para nós compartilharmos aqui com os nossos ouvintes. Bom, queria muito agradecer a participação do programa, gostei muito desse bate-papo. Bom, eu adoro bate-papo, deu para perceber, né? A gente, todo mundo, acho que da educação, tem isso de gostar, de conversar, de falar. Eu não tenho Instagram e eu sou uma pessoa, assim, um pouco fora dessa parte das redes sociais, mas podem me encontrar no ana.seste arroba ensinoelite, tá? Que é o meu e-mail, .com.br E, enfim, estou aqui aberta para o que vocês precisarem com alguns convites, né? Para as outras transições, porque eu estou desde lá dos pequenininhos da educação infantil até o ensino médio, então, vai ser um prazer poder ajudá-los, tá? Em qualquer outro encontro. E o que eu queria deixar aqui, que é um lema que eu sempre tive enquanto estudante, estudar também se aprende. Não deixe o estudo que você pode fazer hoje para um outro dia. Aula dada é aula estudada. Planejem suas vidas e vocês vão conquistar o sonho grande lá na frente. A tão almejada profissão, as grandes universidades e tudo mais. Todo mundo é capaz e o sonho está aí aberto para todos. Não deixe de sonhar. Obrigada, pessoal. Perfeito, perfeito. Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por dispor esse tempo, por compartilhar a tua experiência, suas muitas vivências e essa realidade que você apresentou para a gente de cuidado, de processos, de você sempre apresentar esses processos, esses ritos de passagem que nos ajudam a dar essa segurança para o próximo momento. E, claro, essa afetividade de cuidado que é sempre muito importante. Obrigado, viu? Com certeza. Acolhimento não pode faltar nunca, né? Chegou de bola. E Regina Santos, agora é a sua vez de responder as três perguntas dificílimas. Primeira, se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo. Segunda, como eu faço para encontrar a Regina? Gostei, quero conversar. Como faz para achar? E terceiro, um pedacinho, uma parte, algo seu para nos acompanhar aqui nos corações e mentes dos nossos ouvintes até o próximo programa. Marcos, amei a experiência. Tudo, eu sempre digo, tudo que a vida nos proporciona, os encontros que acontecem nas nossas vidas resultam em aprendizados. E eu estou sextando hoje com energia alta pela troca que aqui foi feita, pelas discussões que aqui foram feitas e pela partilha que nós estamos fazendo, não só entre nós, mas com os ouvintes que vão receber essa mensagem. vocês podem me encontrar no e-mail corporativo da Editora do Brasil, hoje eu sou assessora pedagógica responsável pelos processos de formação da editora, então é regina.santos arroba editoradobrasil.com.br estou nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn também, tá? E querendo fazer trocas, é só mandar a mensagem, um oi que eu respondo. E como temas, né, que muitas vezes eu discuto na sala de aula, a gente falou muito na questão da afetividade e no sentimento de pertencimento aqui, né? E eu falo muito para os meus alunos na perspectiva de que a afetividade, ela representa uma energia muito poderosa, né? Que nos impulsiona, que é uma mola propulsora que fazem com que a gente possa aprender. Por que que a gente aprende? Porque a gente está impulsionados e a afetividade muitas vezes está aqui por trás, né? Ninguém mais se pronto, ninguém se define numa certa sexta-feira às 17 horas, né? A gente vai se tornando pronto permanentemente na reconstrução e nesse retroalimento, né? É por isso que somos gente e gente não deixa de aprender nunca, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por estar conversando sobre, por estar dividindo essa experiência também, é algo que realmente a gente precisa e ver que mesmo a gente estando em localizações geográficas tão distintas, as questões são muito parecidas, né? As abordagens são necessárias e, de novo, o afeto, o cuidado, o acolhimento é algo que permeou todo o processo e principalmente a preocupação por fazer essas transições serem importantes e isso é o sumo do que é o pedagógico, né? Tornar algo que poderia ser difícil, algo suave, algo simples, algo mais fácil e é o que traz o entendimento. Então, obrigado por estar aqui com a gente, Regina. Agradeço muito. Eu que agradeço. Vamos lá. Chegou, então, a minha vez. Quero dizer que eu gostei muito porque, de novo, ao longo do nosso papo todo, eu percebi o quanto, como um professor que está em sala de aula e que não está por trás dos panos e nem estou ali ativo com os anos iniciais, então tem muita coisa que me foge e eu me sinto muito mais confortável e seguro sabendo desses processos tão atenciosos que tem por parte da gestão, assim, de cuidado, de fazer essa transição ser ok, de fazer o recebimento ser importante. Fico muito feliz. Adoraria trabalhar com vocês três, assim, acho que ia deixar muito suave esse processo e tenho certeza que os estudantes iam aproveitar muito ao longo disso, então é o que eu gostei muito. Eu sempre acho incrível quando eu aprendo algo novo e quando eu observo também uma camada da realidade da educação que às vezes me fugia porque eu não estava ali ativamente, né? E no fim, acabei conhecendo muito disso com vocês. Obrigado por isso hoje. Quem quiser me encontrar por aí é arroba Marcos Keller em alguns lugares, arroba K-O-B Keller lá no Instagram. Procura pro Marcos Keller que você acha que não há muitos Marcos Kellers por aí. E também Keller Marcos lá no TikTok onde eu falo de filosofia que é uma das minhas formações algo que eu gosto muito de conversar e tenho trabalhado bastante no ensino médio sobre esses temas. Então se você é estudante você vai entrar lá e vai aprender alguma coisa se você é professor você pode ter algumas facilitações também se você só gosta de filosofia tá lá tô lá pra conversar com você na hora que você quiser. Então pode entrar em contato. E por fim você sabe que enquanto a gente conversava eu tenho muito forte na minha cabeça a imagem de um primeiro dia de aula nos anos finais na época era só tinha um outro nome pra mim não vou me lembrar exatamente quando eu era estudante e eu fui lá e eu me lembro de um amigo meu sofrendo muito de chorar terrível até citei aqui durante a conversa e eu fiquei muito assustado não por mim porque eu tava com amigos pessoas próximas que foram pra mesma escola que eu mas por ver esse amigo assim completo desespero e dificuldade também da equipe de lidar acho que não era algo comum ali né e isso marcou bastante eu não lembro de muitas coisas desse período mas eu lembro bastante daquele dia lembro bastante desse dia que foi o primeiro dia de aula no que viria a ser os anos finais então tem como marcar esse momento sabe tem como marcar e eu gostaria muito que os professores que estão ouvindo a gente entendessem sobre ou relembrassem sobre os seus períodos de transição então ao longo da conversa eu me lembrei muito daquele filme acho que em português ficou Red Crescer é uma fera algo assim que é uma menininha chinesa chinesa e estadunidense né ela tem as duas nacionalidades e como é o processo dela pra amadurecer e sempre que ela fica meio nervosa ou algo acontece ela vira um panda vermelho assim né que é um outro animalzinho que a gente não tá acostumado a lidar é completamente uma fala da puberdade assim sabe ela tá se tornando aquilo que é uma fala do processo de puberdade de amadurecimento mas eu lembro que quando eu assisti eu fiquei muito lembrando sobre os meus processos de mudança né então acho que é sempre legal o professor entender que tem algo acontecendo com o estudante né pra gente pode ser um dia de trabalho tô indo lá meu dia de trabalho né vou trabalhar gosto de trabalhar trabalhar legal dar aula é bacana mas muitas vezes no estudante que tá ali tem um universo acontecendo e a nossa aula é um fragmento desse universo que tá rolando então acho importante a gente lembrar sobre o que é esse processo quero indicar pra vocês assistirem esse filme quem tiver disponível quem tiver um tempinho aproveita aí pra curtir um pouquinho também quero convidar todos vocês que estão acompanhando gostei do papo adorei quero conversar mais vai lá no arroba editora do brasil underline oficial lá no instagram porque você vai ter acesso a diversas informações sobre educação sobre os livros que estão sendo lançados os podcasts saem lá sempre anunciando pra você você pode compartilhar pode marcar a gente também no instagram amamos quando isso acontece vá lá e fique por dentro de tudo que rola na educação que pode te ajudar muito com o professor né porque a editora do brasil tá aqui pra facilitar pra ajudar o professor a desenvolver suas aulas a desenvolver os seus processos então cola com a gente que é bem bacana quero agradecer a todo mundo que tá aqui muito obrigado por esse momento obrigado a equipe obrigado pra você meu querido professor que tá nos ouvindo o programa é feito pra você compartilhe com seus colegas mostra pra gestão tá dando aula nos anos finais dá uma olhadinha e fala gente como é que a gente tá tratando a galera que vem pra cá dá aula nos anos iniciais fala como é que se a gente já começasse a se preparar vamos ouvir essas pessoas aqui que deram muitas ideias de como tornar esse processo muito bacana tá bom aproveita isso aqui é pra você formação gratuita acessível e show de bola pra você meu querido professor no mais eu sou Marcos Keller e até semana que vem este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira gravação e edição agência BOE produzido pelo departamento de marketing da editor do Brasil e aí e aí e aí